Talvez aqui na frente eu o apanhei. Espera aí que eu vou ter que me ler para ir ao túnel. Apanhei aqui um capacete apanhei aqui. Eu acho que eu tenho que tirar o palhaço do capacete. Olha, apanhei um chest que estava lá em baixo. Onde é que eu ia arranjar a trap meu? Tu é que apanhas naquela merda? Onde é que apanhas naquela merda? Não, isto não é mal não. Onde é que eu vou? Oh, é sério? Que que era? Como é que arranjaste isso? Não sei meu, apareceu-me no inventário. Ah é, ah tu tinhas foi. Tens de ter cuidado, tira isso, não perdes a personagem. Ah, também vais perder qualquer momento. Era só para fazer um vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.